Vem aqui comigo, tem enquete no YouTube, tem enquete no YouTube, RICTV Maringá no YouTube. A partir de hoje, eleitores não podem ser presos. A partir de hoje, bandido, bandido, cometendo crime, se não for estado de flagrante e o crime não for inafensável. É um absurdo, Evandro, conta mais detalhes pra gente. Eu tô me inteirando aqui do assunto e estou apresbado, viu, nada com essa situação, porque é o salvo conduto que a justiça eleitoral garante pras pessoas que são eleitores, né, eleitores em geral. É o que eles dizem que, ó, o salvo conduto serve para garantir que ninguém seja impedido de votar por causa de prisões arbitrárias e vale até 48 horas depois do encerramento da eleição. Ou seja, a partir de agora e só depois ainda da eleição tem 48 horas para as pessoas, nada ainda poder, né, continuar ali tranquilas, sem se preocuparem com qualquer tipo de prisão. Pessoas que estão foragidas, né, que se enquadram nesse caso, pessoas ali que possam cometer crimes que são afiançáveis ainda estão bem tranquilas também nessa situação. Porque, ó, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido a partir desta terça-feira, hoje no caso, exceto em caso de flagrante ou quem for alvo de sentença criminal por crime inafiançável. A regra é prevista pela legislação eleitoral. Agora, um cara que comete um crime, será que tá preocupado em votar? Será que um cara que tá foragido da justiça, tá lá querendo exercer o direito dele de ver um país melhor, se ele tá cometendo crime? É a maior contradição que a gente pode ver, né, nada. Evandro, e eu tô falando com você, acompanhando o que você tá falando, a enquete nossa já tá no ar. A partir de hoje, nenhum eleitor pode ser preso ou ser em flagrante. Você concorda com essa decisão da justiça? Se sim, você responde que sim, se não, você responde que não. A enquete tá no ar e, na sequência, a gente vê o resultado já durante o nosso intervalo interativo. Na volta, a gente vê o resultado dos nossos eleitores. É um verdadeiro absurdo. É, literalmente, a gente costuma dizer, né, o porte mijando no cachorro. É, cada ano que passa, eu me revolto quando eu vejo esse tipo de situação. Pessoal, vamos, vamos, porque eu recebo uma informação agora. Atenção, o Ricardo Freitas e o Emerson Carvalho, a nossa equipe que tá circulando pelas ruas. Um machado de cadáver agora. A informação que eu recebo na Avenida Morangueira, na Avenida Morangueira, em um terreno baldio. Um machado de cadáver agora. Agora, o pessoal está seguindo, nesse momento, pra lá, a informação que nos chega, nesse momento, na Avenida Morangueira.